Eliane é mãe adotiva de dois filhos, um tem 13 anos e o outro 17. A professora conta que os adotou quando eles tinham apenas 2 e 6 anos. Foi amor à primeira vista após uma visita na Casa da Acolhida, uma entidade de apoio a crianças em risco social de Patos de Minas. Foi uma visita informal que eu fiz à casa e surgiu um diálogo muito gostoso entre nós. E na época eu trabalhava um período só, eu sou professora, resolvi ser voluntária. Então, frequentei durante 6 meses esse lugar, onde fui criando um vínculo com as crianças e descobri que eles eram órfãos e que estavam para a adoção. Então, entrei no processo para apadrinhar primeiramente, na época isso era permitido. E depois de um ano de convivência, saiu a adoção definitiva dos meus filhos. A Juliana também é mãe adotiva. Quando ela fez a adoção, era casada com outra mulher e se tornou destaque nas manchetes por ser o primeiro casal homoafetivo do Estado de Minas Gerais a adotar uma criança. Ela fez o pedido na Justiça, foi negado. Logo depois, conseguiu através do Ministério Público o direito de ser mãe. Quando eu entrei com o meu processo de adoção, a legislação era outra. Então, o meu filho, ele participou desse processo de entrega legal. Quando eu tomei conhecimento do nascimento dele, eu procurei o Ministério Público, procurei o Conselho Tutelar e tive a confirmação da entrega legal. Então, ele estava à disposição do judiciário para uma futura adoção. Recebi a orientação e a informação dentro do fórum que haveria o risco de um recurso contra o processo de adoção em razão dessa cultura de que não havia criança para adoção. E, de fato, eu tive o processo julgado procedente, enfrentei um recurso do Ministério Público, fomos para o tribunal buscar a confirmação da adoção e, graças a Deus, tivemos a adoção reconhecida, declarada. Tanto a Eliane quanto a Juliana tiveram suas vidas transformadas com a chegada dos filhos. Um amor incondicional. Eu considero como um ato de amor e, para mim, a adoção é decisão. A partir do momento que você toma uma decisão de trazer para a sua vida uma criança, duas, como foi no meu caso, você está aberto a conhecer o universo dessas crianças e fazer de tudo para que elas sejam felizes. Além da entrega legal, reconhecida que é um direito da mulher, existindo ou não violência, a entrega legal é um ato de amor. A adoção é a possibilidade de constituição de família. A adoção legal pode ser feita na justiça. Além de ser um ato de amor, a adoção e entrega legal ajuda na construção de famílias e quebra o preconceito estrutural. Nós temos na comarca e em quase todas as comarcas do nosso estado e país um cadastro. Existe um cadastro nacional de adoção e nós temos o cadastro onde estão inscritas aquelas famílias ou pessoas que pretendem adotar. Essas pessoas passam um processo, um processo de seleção que tem que comprovar documentalmente algumas condições, comprovar a condição de criar, educar, acompanhar a formação da criança ou do adolescente e as questões pessoais. A pessoa não ter processo, não ter envolvimento em crime, coisas desse tipo. Esse cadastro obedece uma ordem rigorosa de antiguidade no cadastro e tem também a faixa de pretensão de adoção. As pessoas podem optar pela idade ou pela faixa etária das crianças ou até pelo gênero. No caso da adoção, o processo é mais demorado. Quando há entrega legal, o processo, além de ser mais rápido, garante o crescimento da criança já em uma nova família. Quando iniciado o processo de destituição, caracterizado uma situação de quase irreversibilidade da situação, busca-se a aproximação já da criança ou do adolescente com a família que pretende adotá-lo. Essa medida é feita muito principalmente no caso das crianças e principalmente aquelas de menor idade, porque é sabido, comprovado cientificamente, através de pesquisas e testes, que a criança tem uma perda cognitiva. A cada ano de acolhimento institucional, ela tem uma perda cognitiva correspondente a praticamente quatro meses. Então, seria um terço do seu desenvolvimento, especialmente naquela primeira infância, que vai até os quatro anos. E o casal, ele é cientificado, ele sabe que existe a possibilidade ainda, que é eventualmente remota, de não se concretizar. Para ajudar famílias que desejam adotar, a Eliane e a Juliana possuem um grupo de apoio. Toda orientação, desde a parte jurídica e de convivência, é prestada a quem tem interesse de adotar. Hoje, as famílias, elas têm interesse da adoção? Então, façam o seu cadastro dentro do Cadastro Nacional, elas vão passar por um curso de preparação, vai ter toda uma orientação. E além da orientação do judiciário, ela tem o nosso grupo, o grupo de apoio à adoção Alecrim, que dá todo o suporte na comarca de Patos de Minas, para todos os casais cadastrados. Para a pessoa que deseja adotar e não está inscrita no cadastro, o primeiro passo é procurar aqui o fórum e fazer a sua inscrição no cadastro de adoção de adotantes. Esse é o primeiro passo. Inscrita no cadastro, ela será chamada e vai haver o momento em que ela chegará a hora dela se candidatar à adoção daquela criança ou adolescente que está dentro do perfil por ela desejado. Então, é só procurar o fórum. Então, é só procurar o fórum.